E aí galera, começando aqui mais um vídeo, a gente vai nesse jogo que o nome dele é esse daqui, ó, standoff, sei lá como faz isso daí, eu tô meio gripado, então não, nem ligue porque eu tô tossindo. O jogo é mais ou menos assim, você tem que ser igual no CSGO, tem esses modos aqui, ó, de Tean, que tem que, quem mata mais ganha na partida, captura a bandeira, e tem que também ganhar arma aqui, não sei o que é isso, que eu nunca fui, e Snipe Duel, que é dois tipos, Eu sou uma pessoa e você é outra, eu tenho que te matar ou você me matar. Aí nesse tempo que eu fiquei jogando, acho que uns três dias, eu fui ir aqui, ó, eu tinha abrido duas caixas, olha, tem como ver vídeo, aí você vendo um vídeo, você vai ganhando, ganhando caixa, aí eu tenho muitas caixas. Eu vou abrir com vocês hoje, também vou fazer outro vídeo, outro Pokémon, que é jogo de MMO, muito bolado, vou comprar, essa Pro, deixa eu ver o que ela vem aqui. Olha, tem máscara até de palhaço, essa daqui que eu vou comprar, essa Pro, que eu tenho dinheiro já pra comprar. Então a gente vai abrir primeiro, pelo macerente caixa, pra ver o que que vai vir. É igual no CSGO, ó, pode vir essa máscara de cavalo, que eu quero muito, e também pode vir essas armas aqui, e essa outra máscara aqui. Start, que vem alguma coisa boa? Não, né, tem que vir alguma coisa ruim. Back, vai, vai, outra caixa. Não, aquela pistola, velho. Tá bom, tá bom, vai, back. Queria que era a pistola. Vai, vai, vai. Olha aí, não, de novo. Back. Aí eu vou guardar tudo, porque eu não sei quando eu vou precisar de dinheiro pra vender. Agora pode vir tudo isso daí. Poxa, nunca vem sorte pra mim, velho. Essa rebelde aqui, pode vir isso daqui, tudo que tá aqui embaixo. Ó, aí, 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 não, que bosta. Só vem arma, sei lá, comum. Ó. Não vem nenhuma, tipo, uma média, nem nada. Só vem comum. Aí. Nossa. 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 No. 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 E daqui é uma rara, sei lá, não sei. Só sei que essa daqui é muito boa. La. Deixa. Essa. Não. A gente tá com sorte. Aqui ela tem que poder vir isso tudo, tá? Vai. Tomar que a gente vai inveter com essa sorte pra gente ganhar outra coisa. É, essa daí eu gosto muito também. Ó, ela é vermelha, então ela também é uma boa. Vamos, de novo, para essa daqui. Aí depois vai vir as prós. As prós é muito boas. Vem que... Não. Aquela dali ia ser muito boa. Ó, ganhou uma pistola. Pistola bonita. Agora é quatro pó... Fló... Pro caixa. Pode vir essa coisa aqui. Eu quero essa máscara de... De... De palhaço. Aí eu penso se eu faço vídeo assustando os outros com isso. Nossa. Não. Não. Não, eu vou jogar ela, velho. Ó, essa daí é bonita também. Só tenho mais três chances pra ganhar essa máscara de... Palhaço assassino, sei lá como fala. Nossa. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei, galera. Eu ganhei. Nossa. No. 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 Sil Vai ser duas iguais Então Sil Vai ser uma de cada Sil Ela daqui também vai ser Sil Nossa galera Olha isso Espective Nossa olha Nooooss Agora como que eu vou botar essa máscara Não sei Deixa eu ver o pitch Inventor E daqui máscara Ah já botei já Vou botar essa equipe também Lógico Essa pistola também Ela daqui Monster Bolada Moleque Eu tô muito Sei lá Aqui eu vou ver um vídeo Então vou dar um corte Para eu ganhar moeda E se eu tiver sorte De ganhar uma caixa Abrir de novo com vocês Galera É agora Eu tava com 189 moedas Comprei uma caixa só Eu já passo Mil moedas Quero ter moedas Para comprar caixa Mas eu não consegui Vamos ver Ah daí eu já tenho Sil 20 moedas 100 Mais uma Vai ser Pró Deixa eu ver O que que Não O que que vem Não viu Olha Essa Essa Ela daqui Eu já Eu já consegui ver ela Mas a possibilidade De ela Venha Muito pequena Rebelde Eu vou nessa rebelde aqui Gostei mais Comprar Agora Nossa Única chance Que ver Algo bom Algo bom Nossa Nossa Eu já tenho Uma pistola Da Sil 10 moedas Não veio nada Bom Era só isso mesmo Espero que tenham gostado O vídeo ficou muito longo Então eu vou ter que dar Não Melhor não dar corte não Senão vai ficar Sei lá Vocês não vão ver tudo Então Era só isso mesmo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like E fui 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 Fui